Fala galera, beleza? Tafinaria, tamo junto novamente. Seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho! E manos, voltamos aí com o desafio Off-Road... Eiii... O maluco voou, véi. Poucas. E será que o nosso amigo Richard Rillson vai aparecer aí, mano? Eu não sei. Manda só pra rapaziada aí, manos. Salve, tiozão. Eu quero fazer isso aí também, mano. Eu tô muito louco. Ih, vambora pro vídeo, manos. Oh, você me matou e pegou o meu carro. Você tava sabotando o seu carro, beleza? Ah, beleza. O cara tá com medo de perder logo. Posso primeiro, posso primeiro. O Ladrão Games vai na frente, lá, né? Olha lá, Ladrão Games. Olha lá, olha lá. Vai tombar isso aí, já. Ah, mano. Você tá muito empolgado. O carro tem quatro rodas, por quê? Porque ele anda com três, filho. Ah, é certeza. Vai quebrar tudo. Boa. É. O carro tem quatro rodas, por quê? Porque ele anda com uma, filho. Tenta não quebrar a pista. Já era, beleza. Beleza. O cara desistiu. O cara é o maior desistido. Você é louco. O cara é o maior desistente aí da quebrada. Não, o mais desistido. Certeza. O cara bateu com o carro ali que levantou a pista. O cara quebrou a pista, beleza. Beleza. Pode colocar aqui? Coloquei. Pode. Pode colocar. Pode colocar aí? Ah, beleza. Pode. Beleza. Falaram aí que vai acontecer alguma coisa, hein. Não, não, não. Eu só acho que é em três. Conta aí, Machina. Dois. Dois, já foi. Já é pra acontecer alguma coisa. Dois e meio. Um. Opa. Nossa, mano. Vou. Vou a parte da... Vocês estão... Vocês estão... Calma aí, calma aí. Ih, Otáfi. Eu já sei que o Richard vai aparecer, ó. Vai ter que quebrar. Nove no seu carro, velho. Tem o quê? Tem agora. Tem um nove ali na frente do seu carro. Nove é o número da sorte, velho. É o número do Richard, mano. Do telefone dele ainda. Certeza. Começa com... Eu vou expandar o telefone do Machine aí. Você é louco, mano. Certeza, ó. Que isso? Nossa. Que isso, velho? Que isso? Meu Deus, mano. Que que foi isso, Taffy? Mano, é muito forte esse carro, velho. Você é louco. Você é louco, o cara. O cara fez um tiro lipo com o carro ali, mano. Poucas, mano. Eu fiz a Florentina. Você é louco. Você é louco, tio. O cara achou que era o Aladim que ia voar com o tapete dele. Você é louco. Próximo, próximo. Qual é o próximo? Ah, vamos para a próxima já, o Machine. É, já ficou preso. Top, o Machine. Nem saiu do lugar. Então, ó. O primeiro ganhador fui eu. Poucas, mano. Ah, beleza. Não foi nada. Ô, ladrão. Pode. Vai lá, mano. Você é louco. Você é louco. Tem um cara ali que está com um carro que tem um pneu de bicicleta. Você é louco. Você é louco. Certeza. O cara coloca a pneu de bicicleta e tudo. Sabe por que o meu carro tem oito rodas, mano? Que ele anda só com quatro, beleza? Porque ele não tem nove. Ô, mano. Tô, óbvio. Ô, Richard, dá um time aí, Fih. Você tá ligado que é nóis, né? Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Na ponte, pelo menos, vai ter que quebrar. Ó, o Richard vai para um lado e eu vou para o outro, mano. Você é louco. O cara tá tipo... Pico esconde. Vambora. Você é louco. Tente entender que o meu carro ele vira, beleza? Tenta entender que tu não vai subir essa rampa, beleza? Tenta entender que você me deu forças para subir, beleza? Beleza. Beleza, mano. Pelo amor de Deus. Faltou um pouquinho só de biotônico com o Tora. Isso aí, ó. Pô, o meu carro ele tem uma aparência de ser maior pesado, mas ele tem 200 peças, véi. Sou eu, né? Ó, se liga. Ó o que o meu carro faz. Acabei de descobrir, ó. Será que ele tem potência? Ó, ó, ó. Ó. Ô, Castilho. Mano, aqui é potência pura. Vambora. É, eu te cairi onde eu te controlei a moto, hein, mano? Vambora. Certeza. O cara tem a rádio ali. Tenta ter cabelo, beleza? Tenta ter cabelo, beleza? Aí pegou pesado, hein, mano? Tenta ter aquele carro inteiro lá, tá bom? Tenta ter uma roda. Obrigado, velho. Vamos pegar ali. Mano, caiu a roda, velho. Tamo junto. Ô, valeu, eu emprestei a roda. Valeu. Não, não emprestei a roda, não, mas sai fora. O cara fala pra... Já dá pra rir, já? Não emprestei porra nenhuma, não. Ah, não, não é possível. Beleza, diferente, machinista. Valeu pelas rodas aí, mano. Dá sua roda aí pra mim, mano. Cara aí, vai em duas mesmo. O cara vai fazer o circuito reverso. Você é louco? Nem dá. Vai lá, mano. Ó, vai encostar na pista, ele vai zicar. Ó lá, ó. Vai lá, mano. Top. Esse aí não é o carro que capota? Que isso, mano. Eu acho que não, mano. Opa. Ó o Rigi, Rigi, Rigi. Nossa, velho. Como que eu vou continuar desse jeito, mano? Nossa, velho, olha isso. Você é poucas, tio. Vixe, a gente é poucas, velho. Ó, eu vou passar isso daqui, tiozão. Olha isso, velho. Nossa, mano. Isso, a gente é poucas, mano. Só queria... Pô, na moral, mano, vocês fizeram mandinga aí, mano. Beleza, então, mano. Meu Deus, velho. Macumba saravá, seu pneu vai furar. Vai lá, Top. Você é louco. O cara vai... Macumba saravá, o Top vai capotar. Olha isso, velho. Falaram que o carro do Top vai quebrar a saída também. Macumba saravá, o seu carro vai despedaçar. Aí, ó, quebrou. Top. Macumba saravá, sua roda vai cair. Tenta entender que eu tô... Que eu vou fazer com uma roda só. Beleza? Tenta entender que se você completar o circuito sem a roda, você vai ter feito... Sua volta vai estar incompleta, beleza? O quê, mano? Boa, mano. Não! Calma, calma. Tá, prela. Ó, Top, tá comprovado que ele não gosta de você, mano. Não gosta, velho. Olha isso, mano. De nem eu tô conseguindo, pelo menos, nem sair do começo ali. Nossa, velho. Vai lá, Machini. Dá pra ir já. Machini, se você não conseguir sair agora, fi, poucas, mano. Esquece. Aí, ó. Aí, mano. Ih, Macumba saravá, o seu carro vai estourar. O ca-ca-ca, o ca-ca-ca, o ca-ca-ca, o ca-ca-ca. Vamos! Era, Machini. Já é. Pera nada. Tô andando ainda. Pera aí. Caiu a roda aí? Nada. Tá inteiro o carro dele, velho. Mas é agora, Taf. É agora que o Richard aparece, ó. O Richard... Sabe o que é o problema? A gente tá tanto tempo sem conversar com ele, trocar as ideias, velho. O cara tá bolado, velho. É que tá dando errado pra todo mundo. O cara tá bolado, tio. Lança um falsete aí, Machini. Lança um falsete aí, mano. Certeza. Certeza. Será que vai tirar isso? Nossa! Nossa, velho! Olha aí! Ah, não é possível isso, velho. Essa daí é a nova técnica de invocação do Richard. Nossa, mano. Bem bom, mano. O cara começou a cantar ali e já era. Eu acho que eu incomodei ele com a minha cantoria, mano. Ele ficou bravo, mano. É, valeu, hein. O cara tá poucas, velho. Olá, Atius. Eu vou mostrar pra vocês como que você encanta o Richard, mano. Olá, com certeza. Tu é amigo dele agora, então. Beleza. Ah, a gente é parceria, né, velho? Ah, chama um falsete e ele aparece já já. Você tá ligado que o Richard tem Instagram, né, mano? Você mandou um direct pra ele lá pedindo pra ele deixar você passar, mano? Certeza. Não, nem pedi, mano. Então, vocês estão moscando, ó. Já mandei um direct pra ele. Eu falei aí, ô Rick, vai deixar eu passar ou nem? Caraca, o cara tem até nome íntimo, Rick. É, lógico. Olha lá, ó. O que que eu falei pra vocês? Certeza, roubou. Ferre, agora. Foi poucas. Não, eu só mandei mensagem só, tio. Eu pedi licença. Só pode que podia quebrar. Isso é louro. Ó, ó, ó. Certeza. Mas tem que encostar ali em cima, fi. Eu encostei. Não, encostou. Ah, para o chorão. Tem que encostar ali em cima. Beleza, chorão. Passei, fi. Certeza. Roubou agora, então, hein? Vambora. Só que, ó, o Taf falou que não chamou ele no Insta. Então é questão de poucas, ó lá, ó. É isso. Entendeu? Certeza. É isso, mano. Não é possível, velho. É isso, mano. É por causa da frente desse carro aí, Taf. Não é. Mano, você não está entendendo, né? O Richard matou. Não, pera, pera. Só tirar dúvida. Deixa eu tirar dúvida aqui. Pera aí, rapidão. Não é possível. Olha, velho. Olha isso, velho. Ó lá. Taf, você não irrita ele, mano. Nossa, mano. Parei, velho. Quando ele não quer, ele não quer, velho. Parei, velho. Brigoso ele crachar seu jogo. Você que sabe, mano. Vai lá, Machini. Você é louco, mano. O cara está a poucas, o Richard. Olha lá. O Machini vai ser a mesma coisa. Só essa questão de tempo, ó. Caraca, cara. Estava poucas com a gente, hein, Machini. Três. Dois. Nossa. Com certeza, Taf aqui. Eu vou comer a frente do meu carro aqui, mano. Falou com você. Perdez. Eu vou deitar aqui. Eu vou de dar o Taf com o meu carro dele. Perdez. Eu vou deitar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho